Determinação, garra, liderança, as características do leão considerado o rei da selva foram fundamentais para o surgimento da ideia de fabricar a peça artesanal. Como o leão é um animal determinado, então as pessoas veem a figura do leão nela mesmo. Quando um leão vê uma presa, seja de 50 centímetros ou um próprio elefante que é muito maior que ele, ele vai para cima. Com o passar do tempo, a aceitação dos clientes aumentou e a exigência também. O tradicional leão de tiradentes começou a ganhar formas variadas. Aumentando os tamanhos, as posturas foram mudando, pegando a presa, fazendo auto-higienização, dormindo, a leoa cuidando dos filhotes, entrou o leão dentro de uma mesa e foi usando a imaginação. O objeto deixou de ser apenas uma peça de decoração e passou a ser um símbolo com significados variados. Quando as pessoas veem um leão desse porte aqui, eles ficam deslumbrados. E o leão, a pessoa fica encantada, quer colocar na mesa, na entrada da casa. Quando um leão é maior, de dois, três metros, coloca na entrada do escritório, na porta de casa. Vou colocar o leão, vai tomar conta da minha casa. Guardar a casa, guardar a família e mostrar a força de uma pessoa determinada. Guardar a casa, guardar a família e mostrar a força de uma pessoa determinada.